Não foi nada fácil, mas o Doc recuperou seus cavalos e sua rainha. Sabe que sua rainha está em cheque? Ele sabe que sim. A Stacy ficou com o Doc e fora da loja nos fins de semana, o que era tudo que eu queria. O Doc disse que ia arrumar outro caixa. Seja lá quem for, deve ser melhor do que a Stacy. Glenn e o Richie, está atrasado. Ao trabalho. Lava chão. Lava chão.